Estão quanto alva, eu vou te espancar parceiro, hoje ninguém te salva Cê tá com a blusa dos Red Bulls, cê vai ganhar uma vaga sem truta Direto pro SUS, porque moleque você é um débil mental Num eliminatório a sua vaga é pro hospital Então não adianta boizinho queda de si O leão do jaguar é focado em te destruir É fada mano tio, o verso é hostil A varenga vai pra puta que é o pariu Você não tem discernimento Tá andando pro lado pro outro procurando o próprio talento Demorou então Ae moleque, eu faço uma batida Ninguém me salva, eu te jogo pro mar e acabo com a sua vida Infelizmente tu não é chegado Eu faço rap e agora você é fraco e seco e helado Ae moleque, essa é a proposta Cê pede pra começar, pra mandar esse ataque bosta Sabe porque é meu chegado Eu entendi porque eu sou o Alvareng E pra mim que não tem decorado Ae moleque, a diferença é que eu faço E o caminho tá ligado aqui, eu próprio traço Procura o meu talento não, na batida O meu talento eu fiz quando eu arranquei a sua vida Ae moleque, eu tenho vacilão Procura meu talento, eu vou pichar ele no seu caixão Vamos fazer a votação Ae barulho pras rimas do Néu do Jaguaré Barulho pras rimas do Alvarenga 1 a 0 Alvarenga, Alvarenga recomeça Tem que dar uma soca Só com a soca Ae, ae Demorou Ae Pode ir pra Ae família, cola a energia Vem Uou 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 Ae, demorou Ae Então É, no beat do GTA eu não sou vacilão Agora com calma mano, eu maço aqui esse gordão Sabe por que moleque, não desafora Você é gordão, você é lixo porque você só decora Ae tiozão na maldade, é rima É freestyle moleque, então aja pela verdade Ae moleque, nem trema, pode pá Eu faço bagulho agora, para de chavar Ae moleque, aqui você nem pensa Fala pra mim se decorar, não dá um peso na sua consciência Uou Ae 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 Você decora tanto que você é fraco sempre na improvisação Vai que vai não Ae 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 de murro, então vem pra mim que você é o seu, você é o alvarenga, você não passa de um cela saco, é isso que nós faz, não tem combate, o leo do jaguarete manda várias frentelines, é foda mano, o leo desencadeia, me chama de gordo, hoje você vai morrer pra uma baleia, então parceiro tio, bagulho é o seguinte, decorando tá pulando, estilo free willy, é foda mano, vou cavar seu fim, toda vez que você na pumaça, eu puto, você vai lembrar de mim, é foda mano, eu calcando o nocaute, você é um puto, levei pro terceiro round, e aí família, vocês ouviram a rima, então sem delongas, barulho pra cima da varenga, barulho pra cima da varenga, barulho pra cima da varenga, terceiro round, o que que bota na boa grita sangue! 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 Demorou, demorou Aí, você fala que é fruíli Eu sou um só caminho, entendi Porque você é gordinho, molhado e viadinho Aí de um nó, se pode vá Você gosta de ser baleia, moleque Eu venho para te matar Eu faço minha arte, baleia Porra nenhuma, se esmago no estilo jubate É isso mesmo, você é um oparo E é lógico, você é um animal Não, sua rima é horrorosa Cê é veiadinho e você, mas tá mais pra pontinho cor de rosa Aí, você fala que é fruíli E pode ir pra moleque agora O bagulha que aflore Parceiro, não faço parte da sua laia Eu não sou viado, você que parece com a lacraia Então, parceiro, tio, nada bem O seu freestyle onde cê compra Não vende pra homem, hein? Na moral, cê é fraco e da migré Não é da lacré, cê gosta de adultinho Você é fã do jacaré Olha como que é o jacaré Entende agora que na rima eu faço a continuação Você que parece um jacaré Eu vou te destruir Você rebola no sua jaca Foi parar no Havaí E tá partindo você no cuzão Alienado Olha o negão que rebola logo o jacão Sua rima é fraca e nunca se direita MC que nasce torto Nunca a mulher que ajeita Aí, você tá semelhante A referência do outro Pega referência no autor de caô Eu vou te esculachar Não tem essas porra É o Léo do Jaguaré que vai te endireitar Então, parceiro, você vai sair daqui morto O Léo do Jaguaré deixou esse arrombado torto Se liga só Quem começou sem Alvarenga Vamos fazer a votação Barulho pras rimas do Alvarenga Barulho pras rimas do Léo do Jaguaré Mais uma vez Aí, vamos votar pra um só Barulho pras rimas do Alvarenga Barulho pras rimas do Léo do Jaguaré Erga mão pra Alvarenga aí Erga mão pra quem que te ensinou do Alvarenga Cadê o ânimo, rapa? Eu sei que todo mundo trampou aqui, mas cadê o ânimo, chapa? Eu estaria animado se meu nome estivesse na folhinha Erga mão pra quem que te ensinou do Léo do Jaguaré Aí, deu o Alvarenga, deu o Alvarenga E aí, vai? É, vai lá, vai lá Ah, acolha, deu o Alvarenga É, eu sei que todo mundo é no último O Alvarenga...